Fala aí rapaziada, continuando a série aí, Guilinuziwa, Boliro Nuziwa, sei lá qual que é o nome Continuando aqui, hoje eu vou contar pra vocês as minhas experiências na hora da entrevista, entendeu? De pegar o visto, que é um tempo complicado aí pra geral, geral que já passou por isso, sabe como é E sabe que não é fácil, eu já fiz isso 5 vezes, foram 5 entrevistas de visto E todas as vezes dá aquele frio na barriga, você fica preocupado, não sabe se vai dar certo, se vai dar errado Se o gringo vai encrencar com a sua cara, e dessa vez pra piorar tudo eu não meti o bigode Mas deu tudo certo, graças a Deus Estamos aqui no Parque de Madri Se liga, a rapaziada tá tudo olhando pra mim, um imbecil de bigode falando português Mas eu não tô nem aí, entendeu? Vamos lá, vou começar pela minha primeira entrevista Foi pra ganhar o visto de turista para ir para os Estados Unidos, há 11 anos atrás E claro, como eu tinha 15 anos, fui com a minha família, com os meus pais e tal Eles já meio que sabiam como é que era o esquema Então eu não tive que fazer muita coisa Mas a pressão foi brava também, porque meus pais falaram Olha, tem que tomar cuidado, não sei o que Tem que responder sérias perguntas, aí eu fiquei com medo Mas deu tudo certo, a primeira foi tranquila Porque foi pra turismo, entendeu? Agora, a partir da segunda, o negócio começou a complicar A partir da segunda foi pra ser estudante Já mudou, é um visto mais sério Pra você morar nos Estados Unidos por 4 anos E foi o seguinte, eu me preparei, vi toda a documentação E tal, foi lá no Rio de Janeiro, no Brasil E daí, já são mais perguntas Se der errado, eu não posso ir morar nos Estados Unidos Ou seja, eu tinha muito mais a perder Mas também deu tudo certo O que mudou? Eu tinha que comprovar a renda, né? Infelizmente, esse é o maior problema Eu acho, pô, o cara fica tocando saxofone Tá me ferrando aqui no vídeo Pera aí Bom, continuando aqui Apesar de você ter a bolsa de estudos Mesmo que você tenha 100% de bolsa de estudos Você vai ter que comprovar uma certa quantia Entendeu? Se eu estiver errado, me corrijam aí Mas é isso que eu acho E pra você falar que você tem dinheiro pra se manter nos Estados Unidos Porque infelizmente eles não querem pessoas aí sem dinheiro Entendeu? Então, eles pedem você comprovar a renda Levar negócio de banco É... Ver se você sabe falar inglês Essas coisas básicas assim, né? E aí, beleza Essa foi a segunda entrevista A terceira entrevista foi pra morar na Inglaterra Foi até mais tranquilo na Inglaterra Porque não teve uma entrevista assim Igual nos Estados Unidos Que a pessoa vai olho no olho com você E tipo Ver se você tá mentindo Parece que você Mas que a polícia te pegou Parece que você cometeu algum crime Alguma coisa assim, tá ligado? E eles estão desconfiados Agora, pra Inglaterra Pro rio que não cumpriria Você foi mais tranquilo A quarta entrevista Pra Espanha Foi tranquilo também Claro, isso Você tendo toda a documentação em dia Levando lá tudo que eles precisam E agora a última, a quinta A quinta Apesar de ter feito isso quatro vezes Sentia pressão igual Só que o bolheiro sob pressão Ele sempre consegue se sair bem Então graças a Deus deu tudo certo E consegui o visto agora pra Harvard Faz onze anos que eu tirei meu primeiro visto E é mais ou menos a mesma coisa Eu achei que o visto pros Estados Unidos É mais difícil É uma pressão maior Eles são mais chatos que o migração Comparados com a Inglaterra e a Espanha Na minha experiência, né? Na minha experiência Então galera O meu conselho é o seguinte Agora anota aí Anota aí no seu cérebro O meu conselho é o seguinte Checa a documentação Checa de novo Aí você vai e checa outra vez Pra você ver que você tem todos os requisitos Não esquece a foto Não esquece as coisas do banco Não esquece de traduzir o que tem que traduzir Porque se você chegar lá na hora E a pessoa pedir Uma documentação que você não tem E é necessária E é obrigatória essa documentação Vai ficar difícil E o seu visto pode ser negado Hoje, por isso que me pareça Foi muito rápido A mulher fez três perguntas pra mim E não pediu documento nenhum Mas eu tinha Eu era a pessoa que tinha mais documento naquele lugar Entendeu? Várias pastas cheias de papel Se elas perguntassem Entendeu? Eu tava preparado Mas não precisou Então é melhor prevenir do que remediar Fica aí a dica do boleiro pra você Garoto, garota Que está indo aí Morar fora Ou vai fazer uma entrevista aí Num consulado estrangeiro Beleza? Bota aí nos comentários aí Quando você quiser Entendeu? Porque essa é apenas a minha opinião E a minha experiência Certo? Então um abraço aí pra todos vocês E nos vemos no próximo episódio Do Boleiro no Zeu Valeu Vamo que vamo rapaziada Cabeçadão Vamo que vamo rapaziada Vamo que vamo rapaziada Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.